Eu lembro da época que celular você no máximo usava para jogar aquele joguinho da cobrinha, lembra? Mas hoje em dia os tempos estão mudando e hoje a gente pode fazer até um filme através do seu smartphone. Inclusive, bandas já gravaram um videoclipe inteiro apenas utilizando o celular, como por exemplo a banda Brothers of Brazil. E por que eu tô falando tudo isso? É justamente porque no vídeo de hoje eu vou dar quatro dicas para você gravar com o seu celular. São dicas muito importantes, eu vejo muita gente pecando na hora de gravar um vídeo com o celular. Mas com o que eu vou falar hoje, tenho certeza que você vai virar quase um cineasta profissional de vídeo com o seu celular. Então, pega aí seu bloquinho, sua caneta, anota, preste atenção, porque as dicas são muito boas. Mas antes eu queria dar um rápido recado. Se você gosta de produção audiovisual, quer aprender a editar um vídeo e produzir o seu conteúdo para a internet, este canal é o ideal para você. Então clica aqui embaixo, se inscreve nele, ativa o sininho e depois leia a descrição, porque eu tenho uma surpresa para você por lá. Beleza? Então bora lá! A primeira dica é a seguinte. Grave, deitado e capriche nos ângulos. Sim, essa pode ser uma dica boba, mas eu vejo muita, muita, muita gente pecando na hora de gravar o seu celular. Gravar um vídeo é muito mais do que você apenas apertar o rec e sair por aí que nem um louco gravando? Não, existem técnicas e manhas justamente para isso. Então a minha dica é o seguinte. Primeira coisa, o celular se grava assim, tá bom? Não se grava em pé, se grava deitado. Não vai esquecer disso. Isso é um erro muito básico que nenhum produtor audiovisual pode cometer. Então é importante que você grave ele assim, deitadinho, pois fica muito melhor. Outro fator importantíssimo, às vezes muito mais importante do que a câmera que você utiliza, é a iluminação. É muito importante que você capriche na hora de iluminar a sua cena. Aqui no meu caso, que eu tô num estúdio, eu tô gravando com dois refletores. E eu utilizo o conceito de iluminação de três pontos, aonde você tem três luzes, né? O backlight, o frontlight e uma luz de preenchimento. Se eu não me engano, esses nomes mesmo, depois você dá uma pesquisadinha no Google. É um conceito bem legal. Mas se você não tem todos esses aparatos técnicos, pode ficar tranquilo. Você pode utilizar a luz do nosso grande sol. Mas certifique-se sempre de você gravar com a luz na sua frente. Por exemplo, se eu tivesse gravando de frente pra uma janela, a luz estaria pra cá. E se eu quisesse um efeito mais sombrio, por exemplo, né? Se eu quisesse uma sombra, ser por exemplo um vilão, era só colocar a luz atrás de mim. Pois as sombras ficariam ao meu redor, né? Ficaria tudo aqui na minha frente. Mas se você quer uma gravação simples, sempre luz vindo da frente, luz do sol, grava na janela, que vai ficar uma beleza. Outra dica muito boa é estabilize a sua filmagem. Tem gente que vai filmar e parece que tá com mal de Parkinson, que não consegue parar de tremer durante a filmagem. E fica tudo tremido, fica uma droga. Parece aquele vídeo de aniversário que a sua tia de 40 anos filmou. Então não vamos cometer esse erro, beleza? A minha dica é muito simples, tá? Você pode fazer vídeos incríveis estabilizando o seu celular. Hoje em dia já existem tripés especializados pra celular. Mas se você não tem tanta grana assim pra investir, você pode usar, por exemplo, livros. Você pode usar um encosto aqui do seu armário. Qualquer coisa que faça a sua câmera ficar parada. Então eu lembro que quando eu comecei a gravar os vídeos do meu canal, eu usava uma escada. Dentro dessa escada eu colocava um livro e nesse livro eu apoiava esse celular. Então ficava tudo paradinho, bonitinho, sem nenhum problema. Você é óbvio que você pode variar em movimentos de câmera, mas é importante que você trema o mínimo possível, né? Então você pode simular, por exemplo, efeitos assim, de cima pra baixo, você pode variar na angulação. Mas tudo isso vai depender do tipo de vídeo que você tá gravando e também da sua criatividade. Mas no geral é importante que você grave com o celular o mais estabilizado possível. Inclusive existem estabilizadores profissionais pra celular. Hoje em dia existe todo um aparato de gadgets para celular no mercado. Então é legal você pesquisar caso você queira investir um pouco mais. Quarta e última dica, capriche no áudio. Se for o seu caso, se você quer uma captação de áudio boa, é muito, muito importante que você tome muito cuidado. Em alguns celulares a câmera é muito boa, mas o áudio nem tanto. Porém tem celulares como iPhone, Galaxy, que tanto o áudio quanto a câmera é muito bom. Mas também depende do ambiente que você tá gravando. Então evite gravar em ambientes com eco, por exemplo, salas grandes, sem nenhum móvel. Porque isso vai fazer uma diferença muito grande na hora de você ouvir o seu áudio. Se você não tá usando nenhum microfone pra captação, tente ficar o mais próximo possível do microfone do seu celular. Mas se você quer improvisar, por exemplo, o microfone de lapela, você pode usar o seu fone de ouvido. Sabe aquele microfone? Então você vai plugar a entrada do seu fone no celular e também utilizar o microfone do fone pra você falar. Então você pode colocar ele aqui, né? Improvisar mesmo o microfone de lapela. Hoje em dia já existem microfones de lapela, por exemplo, muito legais pra celular. Tem uma linha da Rode, eu não me lembro o nome, mas ela é apenas pra microfones de smartphone. E cara, fica uma qualidade sonora absurda. Eu sei porque eu já gravei vídeo, já fiz produções mesmo pra produtoras profissionais utilizando o celular como um gravador de áudio, tá? Então se você tem dois celulares, melhor ainda que um pode ficar pra filmar, o outro pode ficar pra gravar a sua voz. Mas não há desculpa pra você deixar de gravar o seu vídeo, sua produção ou seu canal do YouTube. Então espero que essa dica tenha sido boa. Você aí tem alguma dica maneira pra mim? Eu tenho certeza que sim. Então comenta aqui embaixo. E não se esqueça de ler aqui a descrição do vídeo, tem algumas informações relevantes pra você. Inclusive no nosso blog também. E fique à vontade pra me seguir em minhas redes sociais. Espero que essas dicas tenham sido úteis. Te vejo no próximo vídeo do Pixa Tutoriais. E até mais. Falou!